Se você não viveu os anos 80, talvez não tenha ideia de que este hit do funk carioca Na verdade, é inspirado num clássico do rock nacional. Aliás, essa música ajudou a lançar uma das bandas mais importantes do período no Rio de Janeiro, o Biquini Cavadão. E sabe do que mais? Quando eles souberam que Mr. Catra tinha feito uma paródia, eles não curtiram, mas acabaram autorizando e se deram muito bem com isso. E essa é a história de Tédio, do Biquini Cavadão. Tudo começa na aula de física no campus do Fundão, da UFRJ. Era começo de 1984 e André Sheik era um calouro. Ele estava entediado e começou a esboçar uma letra de música sobre o Tédio, pra sua banda, que tinha sido formada há poucos meses. A letra era mais ou menos assim. Tédio, não tenho programa. Tédio, esse é meu drama. O que corrói o Tédio, um dia fico sério. O Sheik tinha estudado na escola com Bruno Gouveia, Miguel Flores e Álvaro Birita. E eles montaram uma banda que ainda não tinha nenhuma música pronta. Aliás, ninguém tinha instrumento definido. O nome Biquini Cavadão foi uma sugestão do Herbert Viana, como eu contei num vídeo sobre o surgimento do biquíni. Se você quiser ver, o link apareceu aqui em cima e tá lá na descrição também. Quando o Sheik tava fazendo esses boços, o Birita tinha saído, mas acabaram trazendo ele de volta. Ele tocava violão, mas na real, o que ele queria era bateria. Quem tinha uma bateria era o Sheik, que começou a tocar baixo, que antes era tocado pelo Bruno. Aí eles voltaram a ser um quarteto e o único que manteve suas funções originais era Miguel, que já tinha aulas de piano erudito. Todo mundo tinha passado no vestibular, eles estavam fazendo a faculdade e ensaiavam aos finais de semana. No mundo sem celulares, combinava com o Sheik por telefone a hora que sairia de casa em Ipanema. Ele dava alguns minutos e me aguardava no ponto de ônibus na Gávea, à espera do ônibus 570. Quando me via, assinava pela janela pra que ele entrasse e embarcava com baixo e amplificador. Rodávamos por meia hora até chegar no Largo do Machado e caminhávamos carregando aquela tralha toda, subindo as escadarias do Parque Guimli, até chegar na casa de Miguel. É o que conta o Bruno Gouveia na autobiografia É Impossível Esquecer O Que Vivi, que tá com o link pra adquirir lá na descrição. E num desses ensaios que aconteceu em abril, o Sheik trouxe aquele esboço da música sobre o tédio, só que concluir essa música era difícil, porque o conhecimento dele sobre composição era muito limitado. Então a solução era jogar aquilo na roda e todo mundo dizia o que achava. Fazer isso sozinho já é difícil. Imagina em quatro. Aquele processo começou a ficar meio cansativo e o Bruno Gouveia decidiu sair da sala pra escrever sozinho. A técnica deu certo e a letra foi saindo. E ela ficou assim. Sabe esses dias em que horas dizem nada e você nem troca o pijama, preferia estar na cama. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. E depois ainda tinha mais uma continuação. Mas o negócio é que ele voltou pra sala e apresentou isso pra galera todo empolgado. Mas o Miguel lembrou de uma coisa. Aquele comecinho era muito parecido com uma música da Blitz. Sabe essas noites que você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso, na rua? Sabe essas noites que você sai caminhando sozinho? Esse é o comecinho de Você Não Soube Me Amar. A música que é o primeiro grande hit da geração dos anos 80. O Bruno não teve a intenção de copiá-los. Então foi uma coisa meio não intencional de escrever duas coisas parecidas. Mas eles falaram, dane-se, vai assim mesmo. E aquele esboço do shake foi lá pro fim da letra. O biquíni cavadão era pra ser um grupo de quatro amigos que iriam fazer as faculdades e seguir as vidas. E só iam tocar em saraus de escolas. Graças a essa música, eles se tornaram uma banda de verdade. É que eles fizeram uma gravação tocando tédio num ensaio e essa fita foi parar nas mãos de Benny Borja, ex-baterista do Kid Abelha e que começou a fazer alguns trabalhos de produção musical. Aliás, ele namorava a irmã do Shake, que depois foi namorada do Herbert Vianna. Enfim, essa é uma outra história. O Benny disse ao seu cunhado que aquela música poderia ser um estouro. No que o Shake deu muita risada. Velho, só pode estar de zoeira. Mas não, cara. Ele realmente viu ali um hit em potencial e pediu pra acompanhar o ensaio da banda. O Benny fez mais, ele convenceu os caras e ajudou eles a pagar um estúdio de oito canais pra eles fazerem uma demo. Essas fotos são da sessão de gravação. Aliás, a biografia do Bruno dá acesso a muito conteúdo interessante. Ah, e detalhe, né? Lá foram eles pra gravação, mas a banda ainda não tinha guitarrista. A solução foi convidar o padrinho do biquíni, a Herbert Vianna. Ele criou um arranjo com pequenas frases que vão dialogando com os versos cantados pelo Bruno, o que deu uma cara meio Sultans of Swing, do Dire Straits. E o Miguel criou uma frase de teclado que entrava ali pela metade da música e que depois se tornou a marca registrada dela, virando a melodia de um hit do funk Adultério, do Mr. Catra. Eu falo sobre isso mais lá pro final. Pros caras já era um acontecimento ter gravado uma fita demo. Eles já estavam no segundo semestre da faculdade, pensando no futuro profissional, quando Maurício Valadares, da Rádio Fluminense FM, recebeu essa fita. A Fluminense era uma rádio baseada em Niterói e que turbinou o rock nacional dos anos 80 em todo o Rio de Janeiro. Maurício tocou essa música no programa Rock Alive em 25 de novembro. Aguardei ansiosamente o momento, olhando para o rádio em casa como se fosse uma televisão. Fiquei bailando sem parar enquanto registrava em uma fita cassete o programa. Achei que nunca mais me ouviria no rádio e, portanto, tratei de me deleitar com a fita gravada naquela noite. É o que conta o Bruno, que tem esse áudio guardado até hoje. Ouve aí. A gente vai mostrar o Biquíni Cavadão com a participação de Herbert e Viana na guitarra. Quem ouviu essa música, hein? Exatamente. Acho que nem eles, ouviu? A música chama-se Tédio. Mas o que aconteceu é que a música continuou tocando na Fluminense. Os caras começaram a ficar conhecidos. Um deles foi andado de ônibus e alguém estava assobiando a melodia. E sabe o que aconteceu nessa hora? A galera começou a especular sobre que banda era aquela, porque não tinha nenhuma foto deles. A Folha de São Paulo escreveu Ninguém conhece seus rostos sobre o biquíni. Isso foi no dia 2 de dezembro. E eles foram procurados pelo jornal O Globo. Aí saiu a primeira foto do biquíni em 18 de dezembro de 84. Diz a matéria. Quando a música Tédio do grupo Biquíni Cavadão começou a tocar na rádio fluminense, pensou-se que era uma brincadeira da emissora, um conjunto fantasma criado para satirizar uma nova onda, um modismo. Mas eles existem de verdade. Teve mais, cara. A Folha de São Paulo colocou Tédio na versão demo entre as melhores canções do ano, junto com o Óculos dos Paralamas do Sucesso, e tinha até Bruce Springsteen nessa lista. Com essa exposição e a crescente procura por rock aqui no Brasil, as gravadoras foram atrás daqueles desconhecidos. Primeiro a CBS queria botar eles num pau de sebo, um disco que tinha músicas de várias bandas e era para testar elas. Mas os caras disseram não. Aí a Poligrando, Roberto Menescal, chamou eles para uma reunião e ofereceu um compacto com Tédio e uma segunda música. Então, para esse compacto, eles fizeram uma regravação de Tédio. Mais uma vez, o Benny foi o produtor e o Herbert tocou guitarra. Essa gravação foi um pouco complicada porque a Poligran era a casa da MPB. Os grandes nomes estavam ali. E os técnicos de som tinham muito preconceito com o rock, queriam deixar a voz lá no alto, os instrumentos lá embaixo. Então, rolou um estresse ali no começo, mas depois eles se entenderam. Tá, mas e o guitarrista? O Carlos Coelho só foi entrar depois da gravação e do lançamento desse compacto. Isso aconteceu quando o biquíni foi tocar no Circo Voador, sem guitarrista, e um cara que tocava guitarra numa outra banda perguntou, cadê o guitarrista de vocês? Os caras, meu, nós não temo. E aí ele deu o telefone do Carlos, que gostou da proposta e tornou-se o quinto membro do biquíni cavadão. E à medida que o ano de 85 engrenava Tédio, começava a tocar cada vez mais nas rádios. Acabou o Rock in Rio, aí faleceu o Tancredo Neves, o governo Sarney foi um balde de água fria nas esperanças de novos tempos. Havia um clima de Tédio no país. E mais, o Bruno, sem querer, cantou com uma voz de Tédio. Um amigo me falou assim, na época, quando eu ouvi Tédio a primeira vez, eu falei, cara, como é que ele fez aquela voz de Tédio? Eu falei, era a única que eu tinha, meu amigo. Eu tava querendo, ali naquele momento, gravando, eu só pensava, eu preciso ser afinado. O biquíni começou a tocar em programas de TV e também em apresentações na Baixada Fluminense e no Subúrbio, onde inclusive rolava baile funk e apresentação de banda de rock. E o público cantava eufórico. Depois ainda teve o lançamento de um remix de Tédio num outro compacto, ainda em 85, com uma nova versão de No Mundo da Lua. Pra completar, eles gravaram um videoclipe levando a banda pra um galpão em São Cristóvão. Birita gravou com uma camisa do Bangu, o compacto com Tédio vendeu 20 mil cópias e o remix mais 12, o que acabou credenciando o biquíni a gravar e lançar o primeiro LP, Cidades em Torrente, com participação do Herbert e de Renato Russo, além de vários músicos de apoio. Aos poucos, aqueles amigos de infância decidiam apostar na carreira musical. Tédio ainda tem duas curiosidades interessantes sobre os direitos autorais. A primeira é que eles ficaram um ano sem receber a grana da execução da música em rádios e até em shows. Eles eram tão ingênuos, ninguém tinha contado pra eles que é preciso você se associar a uma entidade arrecadadora pra receber esses depósitos, que são feitos de tempos em tempos. Só em 86 eles se filiaram e receberam. Era uma bolada, né? Cara, o rock reinava nas paradas brasileiras. E a segunda é que eles receberam uma boa grana de direitos de uma outra música e de uma banda ainda mais famosa. Tédio com um T bem grande pra você, da Legião Urbana. Essa faixa saiu em dezembro de 87 no disco Que País É Esse? Terceiro da banda. Ela só foi tocar lá em meados de 88. Nem foi um dos grandes sucessos daquele disco, mas a Legião era uma das maiores do Brasil. Nós estávamos numa fase muito ruim. De repente, numa pindaíba completa, cara, eu olho, no final do mês a gente recebe um depósito na conta pelos direitos autorais. E entrou uma grana. O Bruno se deu conta. Só pode ser a música do Renato Russo. Mesmo assim, o Bruno ligou pro Renato querendo resolver aquela parada. Ele perguntou qual que era a conta pro dinheiro ser repassado. Aí o Renato falou assim, ah, cara, dá uma ligada então pra um empresário, eu não sei multa dessas coisas. Eu estava muito ferrado. Aí a gente falou, tá bom, porque aí beleza. Nunca me disseram na conta, entendeu? O que nunca aconteceu, ficou por isso. Agora a gente vai pra 2006. Sabe aqueles bailes onde o biquíni tocava? Muito provavelmente, quem estava lá era um cara chamado Wagner Domingues Costa. Tempos depois, ele ficaria conhecido como Mr. Catra, só que nessa época ele curtia rock e teve até uma banda chamada O Beco. Ele era guitarrista. Wagner tentou tocar em grupos de vários estilos até encontrar o caminho do sucesso no funk. E de um cantor mais voltado pro social, ele ganhou fama mesmo com letras proibidonas, inclusive muitas paródias. Em 2006, ele escreveu aquela que talvez é sua música mais conhecida até hoje e uma paródia de Tédio do Biquíni. Na 4x4, a gente zoa. A Dultério foi um grande sucesso na segunda metade dos anos 2000, saindo no disco Vai Começar a Cachorrada de 2006. A letra diz, Sabe esses dias que tu acorda assim de ressaca? Muito louco, doidão. Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama. Na 4x4, a gente zoa. Whisky energético, antes era Red Bull. Quanta mulher boa. Ui, o bagulho tá sério, vai rolar um adultério. Só pra citar os trechos mais leves, tá? Detalhe, Mr. Catra não pediu autorização ao biquíni. Só que aquela música foi a primeira dele que rompeu uma barreira, porque as letras do Mr. Catra eram proibidonas, assim, então ficava num círculo mais restrito. Nessa canção, ele fez com que ela fosse cantada por pessoas de várias classes sociais e em várias regiões. A primeira reação do Bruno foi ficar assustado e tentar proibir a execução daquela música. Só que a coisa não foi tão simples assim. Pra começo de conversa, lá no início da carreira, quando eles fizeram tédio, também havia uma paródia dessa música chamada Broxura. Ela dizia assim, Eu já tomei gemada, mas não deu em nada. Eu acabei broxando na hora da c***pada. Eu já tentei de tudo, mas vai ser parada dura me livrar dessa broxura. Ela era tocada nos primeiros shows ali, só pra descontrair, mas aí a piada foi ficando velha e eles pararam. O Bruno disse, Seria cínico de nossa parte bancarmos os puritanos. A paródia que tocavamos em 85 era tão pornô quanto a de Mr. Catra, ainda que a primeira fosse mais sutil e, 20 anos depois, tivesse outra opinião a respeito do assunto. Mas, num primeiro momento, eles agiram assim mesmo e notificaram o Mr. Catra de que ele não tinha autorização pra parodiar tédio. O funkeiro não acatou e continuou cantando. Mas o que aconteceu, cara, é que o biquíni já tava tendo dificuldade, dependendo do show, pra conseguir cantar tédio, porque o público devolvia com a letra do Mr. Catra. Até o Luciano Huck entrou na jogada e ligou pessoalmente para o Bruno pra pedir que ele liberasse uma versão mais light. Ela que trocou o Red Bull por energético, que era pra sair no disco Pancadão do Caldeirão. Nenhum dos quatro membros remanescentes gostava daquela versão do Mr. Catra. O Shake saiu em 2000. E mais, cara, o Bruno descobriu que a advogada da banda também era contratada pelo Mr. Catra. E por ela, ele ficou sabendo que o cara era fã da banda e que gravou aquela música como uma espécie de homenagem e não pra sacanear o biquíni. O Bruno Gouveia entrou num dilema e foi conversar com um amigo. Ele me perguntou se Tédio tinha tido a necessidade de passar pela censura. Sim, em 85, nós tivemos que enviar todo o LP Cidades em Torrente pra liberação. Foi então que veio a pergunta matadora. Se Tédio teve que passar pela censura, por que agora que ela não existe mais caberia a você fazer o papel dela? Verdade. Poderia odiar a letra. Mas quem tinha que censurá-la era o público. Ainda que fosse em nossa própria carne, a versão adulterada de Tédio seria sucesso ou não graças a eles. Até porque, cara, aquele era o tempo do MP3 e tentar proibir a música não daria resultado nenhum. Todo mundo continuaria compartilhando o arquivo. Eles cederam e deram a permissão ao Mr. Catra, mas não deram pra ele nenhuma porcentagem de recebimento dos direitos autorais. Muito obrigado, do Biquíni Cavadão. Deixar de eu versionar essa música muito louca. Mostra saudade do rock'n'roll. Você nunca teve qualquer problema por fazer isso de autos consagrados? O problema que eu tive foi o problema mais gostoso do mundo. Foi o problema com o Bruno, foi a minha versão mais famosa. E depois a gente se abraçou e falou, é isso aí mesmo. Os fãs do Biquíni é que não curtiram. Rolou uma polêmica lá na página deles no Orkut. Lembra do Orkut? Mas, cara, a Dutério ganhou várias outras versões. No funk, no forró, no sertanejo. Até o Michel Teló entrou na jogada. Rolou uma outra paródia mais leve chamada Vai Rolar. Muita gente lá nos anos 2000 nem sabia que aquilo era uma paródia de uma música de uma banda dos anos 80. Teve até um repórter que achou que era o contrário, que o Biquíni estava fazendo uma paródia do Mr. Catra. Só que no fim acabou sendo melhor para o Biquíni porque com essa paródia tocando e tendo muitas outras versões, eles aí começaram a receber mais direitos autorais. O Bruno pagou todo o enxoval do seu primeiro filho com os direitos autorais de adultério. Era o Gabriel que faleceu tragicamente num acidente de helicóptero em 2011. Até nisso, eles têm que agradecer ao Mr. Catra que faleceu em 2018 vítima de um câncer de estômago. O Biquíni publicou uma mensagem no dia dizendo sempre tivemos respeito mútuo e nossos encontros eram amistosos. Que Deus conforte sua família. Essa foi a história de Ted do Biquíni Cavadão, aliás, uma banda que hoje só se chama Biquíni. Até a próxima.